Fala galera no meu canal, sou Andersonzinho Bora jogar ruxadão e tchau Galera, deixa o seu like e se inscreva no canal Vou dar um banho facilmente Vocês querem que aprender uma coisa A roupa não mostra a habilidade que está dentro de você Então não sei se é nube Só porque você tem roupa massa E você prefere ter roupa massa Ter por causa de vários diamantes e não jogar bem Ou você prefere ter nenhum diamante e jogar bem Eu prefiro jogar bem e não ter nenhum diamante A roupa não mostra habilidade A habilidade não é tudo Você tem que aprender disso Seu carinho Olha, viu? Opa não, a mão chabilidade O que é a mão chabilidade que está dentro de você Seu bom, né? E o óleo? Ó o bom dia Se roubar aqui o delicado Também roubei só aqui Ó o talho Como eu lhe falei A verdade não amostra tudo Que amostra tudo é O que tá dentro de você Você quer que aprenda isso Só porque Nada a ver Não importa se a pessoa Não tiver Se não tiver roupa massa Ter roupa de novo Não importa que a pessoa jogue Vocês olhem só pera-roupa Não pera-pessoa Que a pessoa pode Poder Saber jogar E vocês não dão valor pra ela Vocês já vão logo chamar ela de but Mas não chame isso Mas não chame isso Espere você Ela Jogar Aquilo eu fiz um erro De ter chamado Os caras de novo Ninguém sabe Só porque Eu tô com essa roupa boa Blá-blá-blá-blá E tal tal Não tem nada a ver Se Quase tudo isso Que eu vou dar um boia O importante Que eu saiba Que eu saiba jogar Porque nunca Uma Uma A pessoa pode ter a roupa Mais de novo Do mundo Mas a pessoa vê Quem que tá Verdendo Eu cometi um erro Naquela hora E eu queria falar isso Pra vocês Aí se você tiver Você e outra pessoa Aí você se lembra Qual foi o último Que a pessoa que Você Você já vestiu o cara Aí já foi O chacucado Vindo com o cara noob Ah é É Roupa não é Mostrabilidade O que é a Mostrabilidade Que tá dentro de você Se alguém Se você usar Aquelas roupas de noob Não ligue Só jogue seu jogo Aí se ela Gente A você Salva E você Prova Que não é noob Você prova Que você É uma pessoa de bem Não faz igual Ela fica É Chamando a pessoa De noob Então queria Falar isso Pra vocês Eita não Eu gosto mais Dessa Deixa eu ir lá Onde eu tava Pra pegar Eu tava Nenhuma casinha E eu queria Falar isso Pra vocês A habilidade Não é tudo Tudo Que tá Dentro De você Você pode ser Você pode ser O O jogador Melhor O jogador O jogador Mais gemado Mas O que você Sinta O que importa É que tá dentro de você Só porque você Viu uma pessoa Sua squad Com a roupa De noob Você vai dizer Ah não quero jogar com ela Porque ela é noob Não Você está errado Eu só queria Falar isso Pra vocês Não compare Eu tô lhe pedindo Por favor Wenderson Júnior Por favor Não Se Se deixe Se levar Porque a pessoa É noob Ei Você que fica Usando roupa De noob Prova a eles Que você Viu Pra dar Pra dar um boiá Não Pra você Ficar fazendo Igual Ele Faça o oposto Ninguém sabe O dia da manhã Só queria Falar isso Pra vocês Eu tava errado Por causa Que eu podia Dar um boiá Eu nem arrependi Muito Ter dizido Que eu ia dar um boiá Perdão Vocês Coloca aí no combinado Se vocês Me perdoam Mas agora Vamos fazer uma pegadinha Daquelas Que é um jogador Que é um jogador Do Free Fire Que ele é bom Com Essa granada Adivinha É o gato Eu sou fã Do é o gato Eu queria Eu queria Que ele me chamasse Se eu não me engano Ele tá nem diamante Dois Ou é três Né Se não Vocês deixem aí No comentário Eu sou fã Do é o É o gato E esse vídeo É comemoração É o gato É o gato Se vocês Estiverem Assistindo Eu Coloque eu Na sua Na sua Na sua guilda E na sua E na sua E na sua página Pra nós jogar Uma vez Se quer Na vida Junto Sou teu fã É o É o gato Você sabe Jogar é muito Eu não sei Se eu jogo O Fala aqui No comentário Quando eu pegar Aquele carro Eu vou subir Eu não vou fazer O negócio dele Não Vou fazer Ao posto Deixe o meu amigo Eita Morri Ele está Um adulto Um adulto Meu amigo Deixou Aí depois Que chega A esquadra E olha Um também E esse foi O vídeo Espero que vocês Tenham gostado Muito Eu fiz Esse com muito carinho Se inscreva no meu canal Por favor E fala Falou Fui 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 Uou Uou